Salve salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando, trazendo para vocês os 30 anos do álbum em útero do Nirvana. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, o canal Vlog Rock está com uma meta de 40 mil inscritos, então bora lá espalhar a santa palavra do rock. Em setembro de 1993 o Nirvana lançava o seu terceiro trabalho de estúdio e infelizmente acabou sendo o último trabalho da banda, estamos falando do álbum em útero. O grupo pretendia que essa gravação se afastasse significativamente da produção polida do seu disco anterior, o clássico Nevermind. Para capturar um som mais abrasivo e natural o grupo contratou o produtor Steve Albini para gravar em útero. Durante um período de duas semanas, em fevereiro de 1993, na Past Dream Studio em Cannon Falls, Minnesota, a música do álbum foi gravada rapidamente com poucos efeitos de estúdio e as letras das canções e a embalagem do álbum incorporavam imagens médicas que transmitiam as perspectivas do vocalista Kurt Cobain sobre sua vida pessoal e a fama recente de sua banda. O disco foi oficialmente lançado em 14 de setembro de 1993. O álbum tem 12 faixas e tem 48 minutos e 49 segundos de duração. Foi lançado pela gravadora DGC nos formatos LP, fita, cassete e CD e a produção ficou a cargo de Steve Albini. Foram lançados três singles para este álbum. O primeiro single saiu em 30 de agosto de 1993, Heart Shaped Box. Já em 6 de setembro de 1993, saiu o segundo single, Apologize, Rap Me. E o terceiro single só saiu em abril de 1994, Penoral Tear. Após o término da gravação do álbum, circularam rumores na imprensa de que a DGC não poderia lançar o álbum em seu estado original, já que a gravadora achava que o resultado não era comercialmente viável. Embora o Nirvana negasse publicamente as declarações, o grupo não estava totalmente satisfeito com o som que Albini tinha capturado. Albini se recusou a alterar o álbum. E novamente então, a banda contratou Scott Leach para fazer pequenas alterações para o som do álbum e o remix dos singles. Após o lançamento do álbum, em útero entrou em primeiro lugar da parada da Billboard 200 e recebeu a aclamação crítica como uma drástica mudança de Nevermind. O álbum foi certificado cinco vezes de platina pela Records Industry Association of America, vendendo mais de 15 milhões de cópias pelo mundo e aproximadamente mais de 5 milhões de unidades só nos Estados Unidos. Todo mundo sabe que o Nirvana invadiu o cenário musical popular com o álbum Nevermind de 91 e em 92 foi lançado um disco com as sobras, que é o álbum Incenticide, onde muitos consideram como o terceiro trabalho de estúdio do Nirvana. Mas o próximo trabalho da banda, o sucessor de Nevermind, só saiu em 93, que foi o álbum Inútero, um disco muito esperado pelos fãs, que muitos queriam saber como que a banda iria soar após Nevermind. Porém, a banda tentou se distanciar da sonoridade polida do disco Nevermind, fazendo um som mais diferenciado, mais cru. Porém, o disco é lembrado e aclamado até hoje pelos fãs. Uma pena que a carreira e a discografia do Nirvana é curta, porém ela é inesquecível. E vamos falar um pouco das faixas de Nevermind. O disco abre com Servant the Servants. 3 minutos e 36 segundos. O disco começa muito bem, com esta ótima faixa. O disco segue Extance, A Preach Sei. De 3 minutos e 47 segundos. São canções curtas e rápidas, porém muito bacana. Um hit desse alba, Heart Shep Box. 4 minutos e 41 segundos. Outra bela canção. E destaque, canção que virou single neste álbum. A quarta faixa, também está presente no single, é Help Me. De 2 minutos e 49 segundos. A quinta faixa, Francis Farme, Will Heaven, Revenge of Serato. De 4 minutos e 9 segundos. A próxima faixa, é Dumb, de 2 minutos e 32 segundos. E a sétima faixa, é Very Aper. Bem curtinha, 1 minuto e 55 segundos. A nona faixa, é um clássico. Penioral Tear. 3 minutos e 37 segundos. Na décima faixa, Radio Fluid, Unit Shift. De 4 minutos e 51 segundos. E a décima primeira faixa, Toe Wits. E a faixa que encerra o disco, Apolojais. 3 minutos e 50 segundos. Gosto da versão dela, No acústico MTV. E nesse disco, É uma faixa escondida, De 7 minutos e 33 segundos. Galos of Rupert, Alcohol Follow, Touch, The Strip. Ela é uma faixa escondida, Que tem em algumas versões, E em outras, não. Doze profissionais, Além da banda, Trabalharam em útero, Nas funções de celista, Mixador, Fotógrafos auxiliares, E dentre outros. A formação deste disco, Traz Kurt Cobain, Vocais, Guitarra, Desenho, Direção de Arte, Fotografia. No baixo, Christ's, David Glow na bateria, E o Steve Albini, Foi guitarra de apoio, Além de produtor do álbum, Sem dúvida, Um grande disco, Uma capa interessante, Vários hits, Um disco lembrado, Por muitos, E que jamais, Será esquecido, Pois o álbum, Entrou em diversas listas, De fim de ano, Como as, Elia Times, Rolling Stones, Spain, Village Voice, Entre muitas outras, Como destaque, O grunge, Estava em alta, E nos anos seguintes, Em útero, Continuou, A se apresentar, Bem comercialmente, E a reunir, Elogios da crítica, Em um artigo, Da Guitar World, De 2003, Que comemorava, O décimo aniversário, Do álbum, O biógrafo, De Cobain, Charles Cross, Argumentou, Que em útero, Foi um álbum, Até que melhor, Que o Nevermind, Parece ser, Um influente, Propagador de sementes, Ao julgar, Pelas bandas atuais, Se é possível, Para um álbum, Que vendeu, Quatro milhões de exemplares, Se é ignorado, Ou desvalorizado, Então em útero, É essa pérola perdida, Em útero, Nirvana, Trinta anos, Como o tempo passa, E vocês, O que acham do álbum, Em útero, O último trabalho, De inéditas, Do Nirvana, Qual sua música preferida, Ele é melhor, Que o Nevermind, Utilize os comentários, E diga, O que vocês acharam, Deste grande trabalho, Eu Douglas Pinheiro, Me despeço, Até a próxima, Valeu! O que vocês acharam do álbum, O que vocês acharam do álbum,